Quando o canto da sereia Tô com medo desse doce Tô com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É um mel misturado com o pende No seu colo eu me embalo Eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo o bailado Debaixo dessa sua saia godê Quando roda no bamba querer Fazendo fusoê Minha deusa, esse seu encanto Parece que vem do ele Ou será de um jogo de jogo Que fica no povo a ver Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balance Preta cola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me feitiçar Tem veneno o seu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem o lume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa boladão Não escurado, não entender No seu pó eu me embalo Eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo o bailado Debaixo dessa sua saia godê Quando roda no bamba, querido Fazendo o fulho do erro E me adeus a esse céu em branco Parece que vem brilhar Ou será que no jogo de jogo Fica no corpo também Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balance Preta cola comigo porque Tô amando você Preta cola comigo porque Tô amando você Tô amando você Eu quis te dar um grande amor Mas você não Se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passares da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje Eu só quero vadiar Você vai pra folia Se entrar numa fria Não vem me culpar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Quem gosta da orgia Da noite pro dia Não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar É, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Eu quis te dar, eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou a vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passares da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje Eu só quero vadiar Você vai pra folia, se entrar numa fria Não vem me culpar Vai vadiar, vai vadiar 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 Quem gosta da urgia Da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu errei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno E meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria Fazer moradia na luz do luar Vai vadiar, vai vadiar 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 Vai vadiar Vai vadiar, 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 vai vadiar Eu tenho um santo, padroeiro poderoso Que é meu pai Ogum Eu tenho Tenho outro santo Que me ampara na descida Que é meu pai Xangô Caô E quem me ajuda no meu caminhar Nessa vida pra ir na corrida do ouro É Oxum É Oxum Nas mandingas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valei-me e meu pai adotou O balu aê O balu aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho tristeza, só vivo a cantar Cantar Cantando transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Sei lá E há quem diga que essa minha vida Não é vida pra um ser humano viver Podes crer E nas mandingas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valei-me e meu pai adotou O balu aê Eu tenho um santo, padroeiro, poderoso E nas mandingas que a gente não crê E nas mandingas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valei-me e meu pai adotou O balu aê O balu aê Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho tristeza, não tenho tristeza Não tenho tristeza, só vivo a cantar Canta Cantando transmito alegria E afasto qualquer nostalgia pra lá Sei lá E há quem diga que essa minha vida Não é vida pra um ser humano viver Podes crer E nas mandingas que a gente não vê Mil coisas que a gente não crê Valei-me e meu pai adotou O balu aê Valei-me e meu pai adotou O balu aê Salve as crianças São Cosme e São Damião O balu aê Ei, compadre, vamos aproveitar que acabou essa curimba aí Vamos mandar um partido alto aí Puxa, não pode ir aí, meu compadre, Gugu? Isso, tá bonito Agora chama a rapaziada com a viola A louca a vaca Olha o sopro aí na área Que beleza É terreira romana Chico não vai na curimba Chico não quer curimba Bebeu água de moringa Dormiu no pé do gongá Hoje não faz mais mandinga Não quer saracutear Chico não acende vela Nem manda flores pro seu lixar Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheira Chico não vai Chico não vai na curimba Chico não quer curimba Bebeu água de moringa Dormiu no pé do gongá Hoje não faz mais mandinga Não quer saracutear Chico não acende vela Nem manda flores pro seu lixar Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Não toma banho de arruda Nem toma banho de abô E nem sabe me dizer Sete queto de angola De jejo na cor Dizem pelos sete cantos Que ele era um grande Babalorixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Seu pai de santo No descarrego Tomou o carrego Até caiu no chão Chico arrebentou a guia Nosso cumpade Não quer proteção Dispensou a resaneira Figa de guiné E o velho patuá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Chico não vai Chico não vai na curimba Chico não quer curimba Bebeu água de molina Dormiu no pé do congá Hoje não faz mais bandiga Não quer saracutear Chico não acende vela Nem manda flores pra seu olixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Eita Chico Vai cuidar da tua vida vagabundo Não toma um banho de aguda Nem toma um banho de amor E nem sabe me dizer Se é de quento, de angola, de jeje na cor Dizem pelos sete cantos Que ele era um grande babalorixá Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheira Ele é de banda cheira Seu pai de santo no descarrego Tomou um carrego Até caiu no chão Chico até caiu no chão Chico arrebentou a guia Nosso compadre não quer proteção Dispensou a pesadeira Fica de guineio Velho pra doar Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheiro Ele é de banda cheira Pastor, padre, pai de santo, ninguém quer lhe abençoar Ele é de madaxeiro, ele é de madaxeira E só mesmo o santo bava para lhe exorcizar Ele é de madaxeiro, ele é de madaxeira Consultou com o bumbagiro e só falou mentira Ele tem que apanhar Ele é de madaxeiro, ele é de madaxeira E da nossa portela querida, de heitor dos prazeres e João da gente A tristeza me persegue Olha, veja que martírio meu Muito embora na rojea Eu não tenho alegria Eu não tenho alegria, meu Deus A tristeza me persegue Olha, veja que martírio meu Muito embora na rojea Eu não tenho alegria, meu Deus Vai que a mim não causa pena Vai que a mim não causa pena Eu não tenho alegria, meu Deus Eu não tenho alegria, meu Deus A alegria tu terás A alegria tu terás Eu não tenho alegria, meu Deus A alegria tu terás A alegria tu terás Nada para ver A alegria tu terás A alegria tu terás Canta para ver A alegria tu terás Canta para ver O universo O universo canta Não me diga Não me diga nada Se me desejar Minha bem Minha bem amada Basta um olhar E eu e você E eu e você E eu e você Vamos viver Juntos finalmente E vamos juntar Paixão, prazer, amando loucamente E eu e você Noite musical Noite musical Lua cristalina Universo canta Pra você Pra você menina Guardo na retina O seu visual Você me alucina Corpo divinal Eu não posso mais Suportar a dor Sem você doçura Morro de amor Não me diga nada Se me desejar Se me desejar Minha bem amada Basta um olhar E eu e você Vamos viver Juntos finalmente E vamos juntar Paixão, prazer, amando loucamente E eu e você E eu e você Vamos viver Juntos finalmente E vamos juntar Paixão, prazer, amando loucamente Vamos juntar Paixão, prazer, amando loucamente Amando loucamente Amando loucamente Já fez muita faxina pra gente granfina lá na Zona Sul Lá na Zona Sul Ganhou cacareco pra chuchu Hoje ela é empresária, tem brechó na área de Nova Iguaçu Deus a Deus Deus a Deus Acumado, Melo e Luz Deus a Deus E já fez muita faxina pra gente granfina lá na Zona Sul Lá na Zona Sul Ganhou cacareco pra chuchu Hoje ela é empresária, tem brechó na área de Nova Iguaçu Melo e Luz tem de tudo em seu antiquário Sumia cristaleira, fulgareira e armário Peça de vestuário pra quem não tem grana Ela é muito bacana, até faz crediário Ela facilita qualquer transação Mas se leva uma volta, nega vira um cão Ainda está pra nascer outra preta Pra ter tanta disposição Pensa a Deus Pensa a Deus Acumado, Melo e Luz Que já fez muita faxina pra gente granfina lá na Zona Sul Lá na Zona Sul Ganhou cacareco pra chuchu Hoje ela é empresária, tem brechó na área de Nova Iguaçu Em cadeira velha ela passou verniz Em gravura da antiga tirou cicatriz Deu um duro danado, sofreu um bocado Mas hoje ela tem filial e matriz E aquele capipa que lhe gavionava Ela mandou as favas porque não venceu Hoje está estribada Muito bem amado E quem sabe sou eu Pensa a Deus Pensa a Deus Acumado, Melo e Luz Que já fez muita faxina pra gente granfina lá na Zona Sul Lá na Zona Sul Ganhou cacareco pra chuchu Hoje ela é empresária, tem brechó na área de Nova Iguaçu Pensa a Deus Pensa a Deus Acumado, Melo e Luz Que já fez muita faxina pra gente granfina lá na Zona Sul Ganhou cacareco pra chuchu Hoje ela é empresária, tem brechó na área de Nova Iguaçu Em cadeira velha ela passou verniz Em gravura da antiga tirou cicatriz Deu um duro danado, sofreu um bocado Mas hoje ela tem filial e matriz E aquele capipa que lhe gavionava Ela mandou as favas porque não venceu Hoje está estribada Muito bem amada E quem sabe sou eu Pensa a Deus Acumado, Melo e Luz Se pudesse eu parava de fingir Mas garanto que ia me dar mal Quando abri-se meu ler o Miriti Pra contar que sou lá de Marechal Eu detesto Parofa e Parati O meu sonho é brilhar no futebol Porque vivo durar o Miriti Porque vivo durava o Miriti Porque vivo durava o ano inteiro Mas a fim de vicar o caviar Sou espada, sarabe, pagodeiro Mando bala se a mina vacilar Nas quebradas do Rio de Janeiro Pega o Miriti Pega o Miriti Pega a onda quem sabe nadar Se pudesse eu parava de fingir Se pudesse eu parava de fingir Mas garanto que ia me dar mal Quando abri-se meu ler o Miriti Pega o Miriti Pra contar que sou lá de Marechal Nas quebradas do Rio de Janeiro Pega o Miriti Pega a onda quem sabe nadar Malandragem Olha aí eu não sou malandro Agulha pareço tarado com louraça Na mubuca com o olho de mormaço Mocidade anda atrás desse tal de meu espaço Vou abrir nessa praia um sol pra mim Tem pedaço que é meu no teu pudim Se pudesse eu parava de fingir Se pudesse eu parava de fingir Mas garanto que ia me dar mal Quando abri-se meu ler o Miriti Pra contar que sou lá de Marechal Eu detesto Barop e Paraty O meu sonho é brilhar no futebol Porque eu vivo o Durango o ano inteiro Mas a fim de bicar o caviar Sou espada, sarada e pagodeiro Mando bala se a mina vacilar Nas quebradas do Rio de Janeiro Pega a onda quem sabe nadar Malandragem Olha aí eu não sou malandro Agulha pareço tarado com louraça Na mubuca com o olho de mormaço Mocidade anda atrás desse tal de meu espaço Vou abrir nessa praia um sol pra mim Tem pedaço que é meu no teu pudim Se pudesse eu parava de fingir Sabe pra lá meu irmão Tá fininho minha casada Deixa eu arranhar no setinho devagar Música 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 Eu quero só não cantar Procurar Procurar povoar Procurar povoar Seu mundo vazio Lá no meu peito Lá no meu peito canção De afastar solidão Como água no rio Vem Ver o encanto da flor Que o sol Que o sol perfumou Com seus beijos serenos Morar nas coisas do amor Despertar o calor Do seu corpo moreno Morar nas coisas do amor Despertar o calor Do seu corpo moreno Os desenganos Os desenganos Irão se acabar Faça seu sonho Se concretizar Vem ver que existe Paixão e perdão Coisas que vem lá do coração Que faz A maldade A maldade Vinda O mundo Violento Sonhar Vem ver que existe Eboção Nos segredos De uma Casão Que faz A maldade Vem ver que existe emoção Nos segredos de uma canção Alô, Serrinha! Eu quero só não cantar Doni Bonilara Lá por voar Seu mundo mais rádio Há no meu peito canção Baixa solidão Como água do rio Vem ver o encanto da flor Que o sol perfumou Com seus beijos serenos Porar nas coisas do amor Despertar o calor Do seu corpo moreno Porar nas coisas do amor Despertar o calor Do seu corpo moreno Os desenganos Os desenganos Irão se acabar Faça seu sonho Faça seu sonho Se concretizar Vem ver que existe Paixão e perdão Coisas que vem lá no coração Que faz a maldade Que faz a maldade vinda O mundo violento sonhar Vem ver que existe emoção Vem ver que existe emoção Teve a maldade vinda Vivendo a canção Tuve a maldade com religião Inocentos Maria, me aguarde que eu vou Lá na venda, tomar um negócio, saber se a encomenda Da gente pintou, pois é bem da verdade A nossa dispensa tá quase vazia Eu encomendei, mas já faz alguns dias Que o bom mercador não visita a cidade Ô Maria, Maria, me aguarde que eu vou Lá na venda, tomar um negócio, saber se a encomenda Da gente pintou, pois é bem da verdade A nossa dispensa tá quase vazia Eu encomendei, mas já faz alguns dias Que o bom mercador não visita a cidade Pedi para ele trazer sal, pimenta, do reino Meu fumo de rolo, rapé e um pequeno O tijão que encaixa em nosso fogareiro Farinha, docinho, fumeiro, açúcar mascavo Feijão, mulatinho, um pacote de cravo Um bom bacalhau e azeite estrangeiro Será que vai ter tudo certo e não vai faltar nada O queijo, a manteiga e aquela goiabada Que só de pensar já dá água na boca Ervilha, lentilha, linguiça e bicarbonato Lasanha, espaguete e inguela de pato Pois não sei dormir sem meu prato de sopa Fuba de milho, farinha de trigo e batata baroa Mulato velho pra abrir o apetite, cachaça da boa Mas no próximo mês ao invés de ficar esperando Um bom mercador Que às vezes demora a retornar A bem da verdade a gente é que vai a cidade comprar E ainda aproveita pra passear E ainda aproveita pra passear Maria E ainda aproveita pra passear Satisfaça a sua vaidade Pois lá na cidade tudo que pedir vou comprar E ainda aproveita pra passear E ainda aproveita pra passear Compraremos pra nossas crianças brinquedos Lembranças pra só que o pulou e grenar E ainda aproveita pra passear E ainda aproveita pra passear E também para a dona Cecília Um rádio de filha Morrendo ela vai se amarrar E ainda aproveita pra passear E ainda aproveita pra passear Vou comprar fogos de artifício Se houver desperdício eu já sei que eu não vou ligar E ainda aproveita pra passear 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 Lá 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 Eu quero ser alguém, viver feliz também Esperança eu tenho, no meu sonho infantil Eu quero amor também, não ser João ninguém Sei lá, sem pão, com dor Eu quero ser alguém, viver feliz também Num lar, com pão, sem dor Sou como o pau-brasil, peraba-pierau Morrendo indefeso, como morre um animal Preciso de atenção, dos homens da nação Se eu nasci, não foi por mal Eu não nasci pivete do asfalto Nem por convicção, bato carteira Apenas me defendo do assalto Desse sistema que me deu, tanta rasteira Meu sonho eu sei que não levo pra casa Eu sei que custa caro, um diploma De ser grande doutor, um grande artista Meu palco é quando eu volto de carona Quando eu chego no meu barracão Ela que bate forte o coração, meu irmão Quando eu chego no meu barracão Ela que bate forte o coração, meu irmão Eu quero ser alguém Eu quero ser alguém Teus Pai Todo-Poderoso Me ver feliz também Olhai pelas crianças do universo Que esperança eu tenho No meu sonho infantil Eu quero amor também Não seja um ninguém Sem lar, sem pão, com dor Eu quero ser alguém Viver feliz também Num lar, com pão, sem dor Lá, 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 Se eu fizesse o papel principal nos teus sonhos Ao final ia mudar, sonharias sem parar Não terias pesadelos, expulsava teus delírios Desmanchava-me em zelos pra cuidar dos teus suspiros E comigo sonharias, só comigo amor E comigo sonharias, só comigo amor Se eu fizesse o papel principal nos teus sonhos Ao final ia mudar, sonharias sem parar Não terias pesadelos, expulsava teus delírios Desmanchava-me em zelos pra cuidar dos teus suspiros E comigo sonharias, só comigo amor E comigo sonharias, só comigo amor Teus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam teus iapos de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, como amor a cada dia Teus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam teus iapos de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, como amor a cada dia Se eu fizesse o papel principal nos teus sonhos Ao final ia mudar, sonharias sem parar Não terias pesadelos, expulsava teus delírios Desmanchava-me em zelos pra cuidar dos teus suspiros E comigo sonharias, só comigo amor E comigo sonharias, só comigo amor Teus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam teus iapos de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, como amor a cada dia Teus olhos me passam relato de fácil leitura Me revelam teus iapos de afeição nas aventuras Me contam que a velha saudade ainda te guia Não te traz felicidade, como amor a cada dia Não te traz felicidade, como amor a cada dia E essa vai pros pagodeiros da Baixada Fluminense Segura aí Taireta Hoje é Paracambi E a vizinha Japeri Um dia se chamou Belém, final do trem E Magé Com a serra lá em Riba Guia de Pacobaíba Um dia já foi também, tempo do vintém De Odoro Também já foi Sapopemba Nova Iguaçu Nova Iguaçu, Machapomba Vila Estrela, hoje é Mauá Piabetá Xerém e Embarie Mas quem diria Que até Duque de Caxias Foi Nossa Senhora do Pilar Xerém e Embarie Mas quem diria Que até Duque de Caxias Foi Nossa Senhora do Pilar Taireta Taireta Hoje é Paracambi E a vizinha Japeri Um dia se chamou Belém, final do trem E Magé Com a serra lá em Riba Guia de Pacobaíba Um dia já foi também, tempo do vintém De Odoro Também já foi Sapopemba Nova Iguaçu, Machapomba Vila Estrela, Jamauá Piabetá Xerém e Embarie Mas quem diria Que até Duque de Caxias Foi Nossa Senhora do Pilar Atualmente A nossa velha baixada Tá pra lá de levantada Com o progresso que chegou Tá tudo linda O esquadrão fechou a tamba O negócio é rio samba Grande rio e beija-flor Morreu Tenório Terminou sua epopeia E Joãozinho da Gomeia Foi ao ló Desencarnou Naquele tempo Do velho Amaral Peixoto Meu avô era garoto E hoje eu sou quase avô Tá e de cá Tá e de cá Hoje é barra com ele E a vizinha já perigo Um dia se chamou Belém Final do trem E mais é Com a cerada em Riba Guia de Pacobaíba Um dia já foi também Tempo do vintém De Odoro Que bonita Também já foi São Ponteiro Ô Cadência Nobre Guaçu Mas chão Bola Vila estrelou Gemalá Pia Betá Xerém e Barí Mas quem diria Que até no kit de Caxias Foi Nossa Senhora do Pilar Xerém e Barí Mas quem diria Que até no kit de Caxias Foi Nossa Senhora do Pilar Atualmente A nossa velha baixada Tá pra lá de levantada Com o progresso que chegou Tá tudo olhando O esquadrão fechou a tampa O negócio é Rio Sampa Grande Rio e beija-flor Morreu Tenório Terminou sua epopeia E Joãozinho da Gomeia Foi Oló e desencarnou Naquele tempo Do velho amaral fechou Meu amor era garoto E hoje eu sou quase amor Naquele tempo Do velho amaral fechou Meu amor era garoto E hoje eu já sou avô Para fazer meu samba Eu arranjei um cavaco afinado Arranjei um tamborim Uma cuica boa Mandei 23 mulatas Lá do morro da gamboa O samba começou Era de noitinha Mas raiou o dia Até a minha sogra Que estava na cozinha Largou as panelas Caiu na folia Para fazer meu samba Eu arranjei um cavaco afinado Arranjei um tamborim Uma cuica boa Mandei 23 mulatas Lá do morro da gamboa O samba começou Era de noitinha Mas raiou o dia Até a minha sogra Que estava na cozinha Largou as panelas Caiu na folia É, a minha sogra é Boa cozinheira De forno e fogão Mas quando ouve um pagode Ela esquece a obrigação Vai logo entrando Na roda de samba Dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados Comigo Eu estou velha Mas não estou cansada A coroa é avançada Para fazer meu samba Eu arranjei um cavaco afinado Arranjei um tamborim Uma cuica boa Fala a letra da coelha Mandei 23 mulatas Lá do morro da gamboa O samba começou Era de noitinha Mas raiou o dia Até a minha sogra Que estava na cozinha Largou as panelas Caiu na folia Minha sogra é Boa cozinheira De forno e fogão Mas quando ouve um pagode Ela esquece a obrigação Vai logo entrando Na roda de samba Dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados Comigo Eu estou velha Mas não estou cansada A minha sogra é Boa cozinheira De forno e fogão Mas quando ouve um pagode Ela esquece a obrigação Vai logo entrando Na roda de samba Dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados Comigo Eu estou velha Mas não estou cansada A coroa é avançada Mais uma vez Eu vou dar um alojinho Para a sogra Para a sogra merece Minha mãe também é sogra Toda mulher Quer ser sogra O que eu vou dar um alojinho Boa cozinheira Eu estou velha Comigo Eu estou velha Mas quando ouve um pagode Eu estou velha Eu estou velha E assim eu vou dar um alojinho Eu estou velha E assim eu vou dar um alojinho Obrigado por assistir